Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor, Senhor, a vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, Senhor, a vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor, Senhor, a vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, 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 a vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. nós, Padre, comお願いします. Senhor, arreu. Senhor, a vida, Tu es a nossa salvação, ao preparar-nos a Tua mesa, e as fininas a Tua mesa. Senhor, a traverse-nos a Tua mesa, Nasol. Amém.